Olha, o Sebrae Minas promoveu o Seminário Internacional de Turismo Religioso na cidade de Itambacuri, em Minas Gerais. No evento, especialistas debateram o desenvolvimento de destinos turísticos que envolvem a fé. A repórter Daiane Rodrigues acompanhou tudo direto de Minas Gerais. Itambacuri, em Minas Gerais, foi sede do Seminário Internacional de Turismo Religioso. O evento, promovido pelo Sebrae, contou com especialistas nacionais e internacionais, que debateram o desenvolvimento de destinos turísticos que envolvem a fé. O Sebrae, através da parceria com a Secretaria do Estado de Cultura e Turismo, através da parceria com o Circuito Turístico das Pedras Preciosas, com as paróquias de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Anjos e a Prefeitura Municipal, Nós pensamos, então, neste Seminário Internacional de Turismo Religioso, que reúne painelistas de diversas partes do país e até de fora também, falando sobre as rotas que se assemelham aqui com as características da Rota Caminhos Franciscanos. A abertura aconteceu no Santuário de Nossa Senhora dos Anjos e contou com representantes de entidades, órgãos públicos, empreendedores e, claro, a comunidade. Muito interessante, muito interessante porque nos provoca uma certa reflexão, né? Das nossas estruturas, do modo da gente acolher as pessoas, tudo isso é muito interessante porque são experiências, né? Eu avalio esse seminário como um dia que vai ficar na história das nossas duas comunidades, de Itambacuri e Teoflotone. Acho muito, muitíssimo importante. Vai trazer um crescimento, tanto econômico como religioso. É como se a gente quisesse fazer aquilo que o Papa Francisco fala, a cultura do encontro. A gente vai ao encontro das pessoas e as pessoas também vêm ao nosso encontro. Um painel foi montado para apresentar aos participantes a importância das rotas peregrinas e a contribuição desses espaços para fortalecer o turismo religioso. Também foi tema de conversa a promoção e comercialização turística no Brasil e a importância do diálogo ecumênico para que o desenvolvimento possa acontecer. Fomos convidados para participar desse evento aqui do seminário para contar um pouquinho da nossa experiência sobre gestão de rotas de peregrinação no Brasil. Então foi um momento muito bacana porque além da gente trocar a experiência com o que já está acontecendo aqui desde o início, eu pude lembrar um pouquinho de como é que funcionou isso no Caminho da Fé. Agradecer essa oportunidade que eu digo de estar aqui no estado de Minas Gerais, que para nós catarinense é um estado referência, principalmente quando nós falamos em questão de turismo religioso. Eu estou encantado realmente do que eu estou vendo, o que eu vi hoje na cidade e também agora finalizando essa apresentação. E a cidade aqui, o estado, realmente vocês têm um Kayser do sucesso. Nós fizemos uma reflexão a respeito da fé, da devoção e nesse caminho, nos vários destinos, quais são os problemas, os desafios e também as oportunidades. Porém, nós precisamos falar sobre como se compreende fé, o que se entende por devoção, para entender a religiosidade, porque estamos falando de turismo religioso. Quando falamos de turismo religioso, temos que entender, é aquele homem que busca alguma coisa que está além dele. Um momento de muito aprendizado. Em cada palestra, roda de conversa, painel ou exposição, é possível perceber a importância de cada um para o crescimento do turismo religioso. Eu estou num momento de muita gratidão, de muita satisfação por ver as coisas acontecendo. A comunidade abraçou, o SEBRAE apoiou em tudo que foi possível e a realização do seminário está sendo bem satisfatória. Então, eu vejo com muita satisfação, com muita alegria. Esse, para mim, é um marco. Daqui para frente, a gente vai ter muito mais pessoas engajadas, muito mais pequenos empreendedores, sitiantes, participando junto com a gente, com a sua produção associada. Então, a possibilidade de sucesso aumenta a partir daqui. Um espetáculo de cores abrilhantou o evento, que foi encerrado com uma linda apresentação da Orquestra Nosso Mucuri, na frente do santuário. A Orquestra Nosso Mucuri, na frente do santuário.